Eu quero acreditar Que a estrela lá do céu Vai hoje me mostrar O bom Papai Noel Parece que ele anda Ocupado e nunca vem Quando é que vai Lembrar de mim também? A festa está por vir É grande a emoção Que vamos repartir Em cada coração Vamos ter a árvore E os hinos do coral Mas como é bom O tempo do Natal Mil crescentes lindos Todos vão querer Só que eu nunca recebi Eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar Pra ver se dessa vez O Papai Noel Me ama Os sinos vão tocar Por todo lado tem Os anjos vão cantar E eu nunca ouvi ninguém Os sonhos já perdidos Que nascem afinal Eu já estou feliz Por ser Natal Mil presentes lindos Todos vão querer Só que eu nunca recebi Eu só ouvi dizer Nem iremos cochilar Pra ver se dessa vez O Papai Noel Virá Os sinos vão tocar Por todo lado tem Os anjos vão cantar E eu nunca ouvi ninguém Sonhos já perdidos Que nascem afinal Eu já estou feliz Por ser Natal E eu já estou feliz Por ser Natal Eu já estou feliz Que nascem afinal Eu já estou feliz Por ser Natal Eu já estou feliz Por ser Natal Eu já estou feliz Por ser Natal bus Amém. Amém.